Por que você já deu um papão assim? Ninguém, 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 ninguém lá, só o Anderson que foi nesse dia, mas sabe o que acontece, eu tinha medo de ser mandada embora, então eu não fazia barraco, entende, eu tô te falando que eu era, quando eu era nova, eu era muito, sabe, eles tinham esse medo, né, de perder o emprego, eu tinha medo de perder o emprego, de fazer barraco, e o cara se amigo do Gugu, não gostar, entendeu, eu fazia tudo bonitinho, tudo direitinho, Mas esse é o seu trabalho, né, de fazer o seu trabalho pra que todo mundo tá fazendo direito, eu ficava com medo de brigar, entendeu, aí eu não gosto, não mando ir embora, mas hoje eu entendo que isso daria audiência, se eu brigasse com as pessoas, entendeu, entendi, entendi, e o Gugu ia adorar, porque ele gosta de audiência, entendeu, na época eu não tinha essa visão, eu não tinha essa maldade, essa maldade que hoje você tem que colocar tudo no livro, ah, eu tenho todas as maldades hoje, todas as maldades. E aí